Não acontecia há 150 anos, mas na noite de terça para quarta-feira, 31 de janeiro, várias partes do mundo foram presenteadas com um raro espetáculo astronómico, a Superlua Azul de Sangue. Além da Superlua, assim chamada por estar no ponto mais próximo à Terra, no movimento de translação ao redor do planeta, houve Lua Azul, que se verifica quando existem duas Luas cheias no mesmo mês. Também houve um eclipse total lunar com a Terra, o Sol e a Lua alinhados, fazendo com que a sombra ocultasse por completo o satélite natural do planeta. Nasceu daqui a Lua de Sangue. Durante o curso do eclipse, a atmosfera da Terra filtrou a luz azul e verde dos raios solares, deixando passar a vermelha.